Nesse domingo, dia 15, dia de eleição aqui no município de Ipatinga, estamos aqui no 14º Batalhão, onde a Polícia Militar todo ano sempre faz um trabalho importante para a população, no dia a dia e principalmente no dia da eleição. E quem vai falar conosco é o Tenente Coronel Warley e ele vai falar um pouquinho do trabalho da Polícia Militar nesse dia de hoje. Olá, Tenente, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Na verdade, a Polícia Militar já iniciou as atividades de policiamento de modo a garantir segurança para todos os eleitores nesse dia 15 de novembro, desde as 4 horas da manhã. Desde as 4 horas da manhã, a Polícia Militar já iniciou o trabalho de apoio ao Tribunal Regional Eleitoral na condução das urnas até os locais de votação. E a partir daí, em cada local de votação, ela está com policiamento fixo, um policial militar, garantindo a segurança desse local. Nesse dia de eleição, como é que está o efetivo da Polícia Militar nas ruas, ô Coronel? É importante essa pergunta e a gente esclarecer que nesse dia de eleição, como é um dia especial, todo o efetivo da Polícia Militar está sendo pregado. Aqui no 14º Batalhão, todo o efetivo está sendo empregado, tanto no nosso policiamento ordinário, como também no policiamento especial de eleição. A gente, acompanhando nas ruas, vimos também que a Polícia Federal está no município. Como é que tem sido esse trabalho, juntamente com a Polícia Militar? Na verdade, há essa integração, a gente sabe que os crimes eleitorais são de competência da Polícia Federal. E aqui, apesar de não ter a Delegacia de Polícia Federal, mas tem uma equipe que está aqui nos apoiando, fazendo também um policiamento de maneira integrada com a Polícia Militar. Qual o balanço até o momento da Polícia Militar? E sobre a questão de boca de urna, teve muitas hoje já no município? É, até o momento aqui em Patinga nós tivemos 21 conduções, conduções essas, não só para o boca de urna, mas também para o derramamento de santinhos, ocorrido durante a madrugada. Esses indivíduos são conduzidos à presença do delegado, onde é feito o termo circunstancial de ocorrência. E qual vai ser o trabalho da Polícia Militar após cinco horas, o Tenente Coronel Warley? Nós estaremos também realizando o patrulhamento de maneira específica, estaremos com a equipe nos locais de apuração. E, posteriormente, também nós temos um efetivo para futuras comemorações dos vitoriosos. Ok, obrigado. ZUG, conteúdo o tempo todo.